O amor, o amor, que tal ganhar cenzinho de limite aqui no meu cartão de crédito? Basta só você adivinhar qual nome que tem aí em sua testa. E eu vou te dar três dicas. A primeira dica que tem aqui em casa, e é de comer. Arroz, feijão. Não. Macarrão. Não. Carne de boi. A segunda dica é que tem na geladeira. Chá. E aí? Chá. Chá. Olha que você gosta muito de comer, viu? Suco. Não. Ué? Pudim. Também não. Hein? Açaí, açaí. Não. Tem na geladeira. A terceira dica, amor, eu acho que você vai acertar. Diga aí, diga aí. Essa dica aqui você vai acertar. Começa com c cedilha. C cedilha? Sim, começa com c cedilha. E eu não sei. E também é feito com o nome cachorro. Tem cachorro e depois tem... Salsicha. É isso? É com o quê? Errou. É com o quê? Errei o quê? Errou. Errei mesmo, porque não é assim que se inscreve, me deu o cartão aqui. Me deu. Me deu. Me deu. Me deu. Me deu. Você que errou aqui. Oxi, eu errei que nada aqui tá certo. Não, salsicha não conseguiu. Não, salsicha não conseguiu. Não, salsicha não conseguiu.